Vamos falar com o delegado que está ao vivo comigo, doutor Cleibio Januário. Ele está ao vivo comigo e vai trazer as informações a respeito desse assunto. Delegado, boa tarde. Apreensão, expedidos pelo Tribunal de Justiça, uma vez que nós recebemos informações, uma denúncia de que a Prefeitura de Eitor A.I. estava realizando procedimentos licitatórios para a contratação de maquinários agrícolas, tratores, caminhões, mas que, na verdade, esses maquinários pertenciam, de fato, ao prefeito, que, então, simulava procedimento licitatório para alugar essas máquinas. O prefeito, que seria o verdadeiro dono das máquinas, ele usava uma outra empresa para simular que as máquinas não eram dele? Sim, são várias máquinas e alguns procedimentos licitatórios, né, que eram colocados em nome de pessoas, ou já estavam em nome de pessoas, mas que o procedimento licitatório, ao que tudo indica, né, essas máquinas pertenciam a ele e é justamente por isso que hoje é que nós representamos ao Tribunal de Justiça, né, que é o foro por prerrogativa de um prefeito e quis pedir os mandados de busca e apreensão e hoje nós cumprimos esses mandados e, então, conseguimos documentação para subsidiar o inquérito e, enfim, concluir com o indiciamento pelo fraude da licitação. Delegado, a gente está falando do volume de quanto em termos de dinheiro? Luares, trata-se de uma pequena cidade, então, pouco volume, pouca quantia para um pequeno município faz muita diferença. Então, são aluguéis de tratores de 17 mil mensais, 10 mil mensais, 3 mil, mas que para um pequeno município desse aí faz muita diferença, né, e é justamente por isso que a lei exige um procedimento licitatório para que se possa comprar, adquirir o melhor produto pelo melhor preço. Então, esse procedimento era fraudado, a gente ainda vai apurar se de fato que maquinários eram utilizados, quanto eram utilizados, porque uma vez que há uma fraude nessa licitação, não é de se espantar que, na verdade, nenhum serviço era prestado, mas a gente ainda vai apurar. Então, pode ser que essas máquinas nem eram utilizadas em obras na cidade, então, né? É, o que a gente vai apurar agora, mas que, ao que tudo indica, há indícios fortes de que os procedimentos foram fraudados e hoje a documentação empreendida robusteceu os indícios de que essas máquinas pertencem de fato ao prefeito. Delegado, agora, a gente tem visto muitas prefeituras do interior sendo investigadas por vocês. Por mais que se investiga, por mais que se denuncia, parece que, acho que está faltando um pouco mais de investigação e acompanhamento de vereadores, né? A quem cabe acompanhar os contratos nas cidades, né? Ô, Luares, eu já trabalho em investigação de fraudes de grande monta a pequena monta há um tempo. E o que a experiência tem demonstrado é que prefeituras do interior, pequenos municípios, e isso é importante a gente ressaltar, a licitação precisa de mais de uma pessoa para ocorrer. Então, geralmente, em pequenos municípios, secretários, integrantes da comissão de licitação, são pessoas simples, às vezes pessoas simples, que não têm muito conhecimento, mas que, para garantir aquele emprego ali, ofertado geralmente pelo chefe do executivo, eles acabam participando disso, não de forma inocente, mas de uma forma até imprudente. Então, essas investigações em pequenos municípios revelam isso aí, e é importante a gente ressaltar para que pessoas não se deixem levar para, às vezes, um emprego que ganha mil, dois mil para ser secretário, para ser presidente da licitação. Precisa também de um assessoramento jurídico para fazer essa licitação. Então, tudo isso são pessoas que, ao final, participam desses crimes e que lesam esses pequenos municípios. Para a gente encerrar, delegado, eu queria que só que o senhor falasse, se eu ouço muito, né? Inclusive, estimulo as pessoas a denunciarem, que quando o prefeito quer contratar um serviço, seja uma pavimentação, comprar alguma coisa, normalmente o próprio fornecedor, que ele já está negociado, já chega com os documentos das outras empresas para simular uma concorrência. Isso vocês já pegaram várias vezes, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito, e principalmente, quanto mais investigações a gente tem, porque alguns fatos mais antigos eram feitos até de uma forma mais grosseira, mas a polícia tem atuado nisso aí, a gente tem feito várias operações, em pequenos, desde pequenos municípios a grandes municípios, e coibindo isso aí. Então, as empresas começam também a se profissionalizar para criar essa facilidade, fraudar esse procedimento estatório e oferecer as vantagens ao chefe do Executivo, geralmente. É, então, quero agradecer o delegado Clebo Januário, né, que está participando com a gente aqui. E só lembrar, para você, morador de todos os municípios brasileiros, gente, tem o Portal da Transparência, entra lá. Ah, comprou um pacote de sal, pagou R$10,00 o pacotinho. Peraí, a nota fiscal está lá. Você tem o direito de ir lá e perguntar para o prefeito, para o vereador. E aí, que história é essa? R$10,00 o pacote de sal, R$100,00 o pacotinho de pão aqui? Como assim? Então, tudo hoje tem que estar no Portal da Transparência. E vereador aqui do Estado de Goiás, tem cidadezinha com 2 mil habitantes, tem nove vereadores, e eles não conseguem sequer fiscalizar o prefeito, não conseguem sequer fiscalizar como o prefeito está gastando. Ou seja, infelizmente, a qualidade dos nossos vereadores, em boa parte dos casos, é muito, mas muito ruim para não dizer conivente em outros casos. Delegado, obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor. Obrigado, a Polícia Civil está à disposição e trabalhando dia e outurnamente para reprimir, combater essas fraudes, principalmente licitatórias. Obrigado, delegado. Obrigado.